Olá, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Se você está vendo esse vídeo agora é porque você sabe que a Stephanie já pariu e que a Sophie está aqui conosco. Inclusive ela está aqui na minha frente, porque eu estou olhando a ela quando a Stephanie vai tomar banho. Então eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês... Você viu o vídeo da Stephanie, então você viu a perspectiva dela sobre todo o nosso trabalho de parte, o trabalho de parte dela. E eu estou fazendo esse vídeo agora para mostrar um pouco do meu lado, de como foi a minha perspectiva. Falando brevemente sobre a gravidez, acho que vocês viram vários vídeos em que a gente postou aqui sobre a gravidez, talvez no Instagram também. E a gravidez é assim, a gente se planejou muito, a gente já completamos 13 anos juntos. A gente vem comprando coisas de bebê há bastante tempo, então a gente se planejou há bastante tempo para isso. E graças a Deus eu trabalho em casa, então eu pude acompanhar em todas as consultas, todos os exames. Ela nunca foi sozinha em uma consulta, em um laboratório, para fazer qualquer exame ou o que quer que seja. Então foi uma gravidez super tranquila, uma gravidez de baixo risco. Ela se alimentou muito bem, ficou bastante tempo em casa por causa da Covid. Então, acho que vocês já acompanharam, foi uma gravidez muito tranquila. Como que a gente se preparou para isso? A gente, acho que ela falou no vídeo dela, que a gente fazia o pré-natal num hospital que era o ginecologista dela, que também é obstetra. E a gente achou que estava maravilhoso, que o hospital também, que até já fiz cirurgia nesse hospital, é ótimo. De fato, é um hospital muito bom. Mas a gente começou a estudar um pouquinho sobre o que é a gravidez. Aí eu faço um parênteses aqui para vocês. Por exemplo, um jogador de futebol, um engenheiro, qualquer profissão do mundo, para que você possa exercê-la, você precisa estudar sobre isso. E você ser pai, ser mãe e estar grávida, por exemplo, é a mesma coisa, gente. Não adianta vocês acharem que vocês sabem e vai levando a vida sem você estudar. A gravidez também requer estudo. Você precisa saber o que está acontecendo com o seu corpo. No meu caso, como marido, saber o que a mulher está passando, para poder ajudá-la a passar por isso. Então é importante dizer, você precisa estudar para saber o que está acontecendo. E uma das maneiras de nos ajudar a entender muito sobre a gravidez e sobre todo esse processo, foi ter uma doula conosco, que é a Denise, maravilhosa. Denise, se você estiver vendo, você foi um divisor de águas na nossa vida. E crucial para a chegada do nosso bebê da maneira como foi. E você é muito especial e vai estar conosco para o resto da nossa vida. A gente quer você presente também no futuro da Sofia, enfim. E a doula foi, de fato, um divisor de águas na nossa vida. Porque a gente sempre mentalizou, sempre tivemos um pensamento muito natural, sempre querendo um mundo melhor, e a Stephanie sempre idealizou um parto natural. E no hospital em que a gente fazia, não é bem assim. É um hospital muito cesarista e aí entra a parte do estudo. A gente começou a estudar muito sobre violência obstétrica, assistimos vários vídeos, a gente leu livro, a gente leu muita pesquisa na internet, e a doula, a Denise, nos ajudou sobre isso. Então a gente começou a entender um pouquinho o que é parir no Brasil, o que é parir na rede pública, o que é parir na rede privada, as violências obstétricas que acontecem com as grávidas. E a violência obstétrica não é só aquela que acontece no parto, é aquela que acontece durante todo o processo de gravidez. Muitas vezes, até mesmo antes da gravidez acontecer, a gente tem na nossa cabeça o quê? Nossa, o parto vai acabar com a mulher, ela vai morrer de dor. Gente, não. O parto é uma questão fisiológica, a mulher é preparada para isso. Foi difícil para eu entender também, porque eu tinha aquela cabeça de que, nossa, os hospitais são as coisas mais maravilhosas do mundo. Mas não é bem assim que isso acontece. Chegou alguém aqui. Né, menina? E aí, depois de tantos estudos, a gente começou a perceber que a maternidade que a gente estava fazendo, o nosso pré-natal, não era muito indicada para aquilo que a gente queria, porque a gente queria um parto normal, humanizado e natural. E a Denise nos ajudou a enxergar isso. Então a gente começou a pesquisar, pesquisou os índices de cesárea nesse hospital, que beira uns 90%, quando a recomendação da OMS é de, no país inteiro, entre 15% e 20%. O Brasil é um dos países mais cesaristas do mundo. E aí a gente começou a ir atrás de lugares que fazem parto humanizado. E, gente, é muito difícil você achar, principalmente em instituições privadas, que fazem parto humanizado. E aí a Denise sugeriu a gente pesquisar sobre a casa de parto de Sapopemba, que foi onde a Sofia nasceu. Aí quando deu 26 semanas, a gente foi até a casa de parto, foi lá conhecer, e aí a cabeça das pessoas... Ô, velho, outro brinquedo. Ela trouxe um brinquedo para a Sofia. E o brasileiro, infelizmente, tem um preconceito e uma má informação muito grande sobre o SUS. Eu incluso, gente. Eu achava que a casa de parto, a gente ia chegar lá, e ia ter aquele monte de mulher gritando, aquele monte de criança catarrenta, correndo para todo lado, daquela loucura, tal, não sei o quê. Quando a gente chegou lá, a gente ficou muito surpreso, porque é uma infraestrutura absurdamente boa, é um silêncio, é um tratamento muito respeitoso. E aí a gente decidiu, não, é aqui que a gente precisa. Porém, a casa de parto é muito criteriosa. Por ter somente enfermeiras obstétricas e enfermeiras, somente grávidas de baixo risco podem ter o bebê lá. E baixo risco quer dizer o quê? Nenhum desvio em qualquer tipo de exame. A Sofia está reclamando ali. Mas está tudo bem. E aí, assim, a gente começou, continuamos fazendo, claro, acompanhamento com obstétricas, porque isso é importante, mas em paralelo fomos já fazendo as coisas para poder ter o bebê na casa de parto. E aí, assim, tem algumas coisas, se vocês tiverem a oportunidade, pesquisa um pouquinho sobre o streptocococco, que é uma bactéria que a mulher pode ter, mas não quer dizer nada, né? E na casa de parto eles não aceitam. Então foi uma super expectativa para a gente poder ter o bebê na casa de parto. E a gente ficava, assim, na semana de cada exame que ia saindo, o que seria determinante para ter na casa de parto, a gente ficava uma pilha. E eu falando para a Sofia, assim, não, está tudo bem, vai dar tudo certo, tal, por dentro, ah, meu Deus do céu, eu vou morrer. Mas deu tudo certo. O Bela, a Bela se entrou em cima da minha colinha aqui das coisas. Aí, passado todo esse tempo, depois de todos os exames que a gente fez, aí deu tudo certo, graças a Deus. E na 37ª semana nós fomos na casa de parto e aí ficamos, de fato, elegíveis a ter o bebê lá. E aí, a partir da 37ª semana, o acompanhamento é semanal. Então, todo um dia de semana a gente tinha que ir lá. Só que você tem um prazo. O bebê pode nascer lá até 41 semanas. Depois disso, ele não pode mais nascer lá, ele tem que nascer no hospital. E aí a Stephanie já começou a ficar desesperada. Eu falava para ela, calma, o bebê vai nascer no tempo dele. Por dentro eu já, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não vai nem. E ajudando ela nas induções naturais dela, fazer tudo o que ela queria e tudo mais. E à medida que o tempo foi passando, ela já estava até um pouco incomodada com a gravidez, né? E no domingo eu fui para ela, olha, você precisa relaxar. A Denise falou para ela, relaxa, fica tranquila. Não fica mentalizando muito isso, porque isso pode atrapalhar o trabalho de parto. E aí na segunda-feira, sei lá, no domingo ela resolveu limpar a casa. Ah, eu vou limpar tudo aqui. Falei, beleza, limpo, ajudei ela e tudo mais. E aí na segunda-feira ela falou, ah, amor, vou tirar o dia para não fazer nada. Ficou sentada lá no sofá, assistindo série, lendo. Eu estava trabalhando também, mas cuidei das coisas na casa para ela ficar à vontade. Nesse dia foi justamente uma virada de lua. Gente, se você vai ter parte normal, acompanha. Virada de lua importa, importa muito. Todo lugar que a gente vai, eles sempre falam. Quando vira a lua, aparece um monte de grávida parindo aqui. E aí, quando foi acho que umas 11h30, 11h40, da segunda-feira do dia 6, a lua virou. O que foi? Estou ocupado. Daqui a pouco eu já falo para você, tá bom? Olha a sua filha ali. E aí, o que aconteceu? Eu tinha trabalhado o dia inteiro, estava bem cansado. Cheguei na segunda-feira, quando a gente dorme cedo, 10, 11h, a gente já está na cama. Aí, quando virou a lua, quando deu mais ou menos meia-noite, ela sentiu uma contração muito forte. Eu falei, ah, de boa, né? Ela está sentindo contração já faz um tempo, então é ok. Aí, ela agachou assim do lado da cama e falou, meu, essa está vindo muito forte. Eu falei, meu Deus, será que é? E eu falando para ela, não, fica tranquila, faz parte e tal, não sei o que é. Aí, depois de um tempo, as contrações começaram a pegar ritmo. E aí, foi quando eu comecei a ficar preocupado. Eu falei para ela, vai lá, toma um banho, o banho quente relaxa, a gente estudou bastante, a gente sabe que o banho quente ajuda, se não for, de fato, trabalho de parto, as contrações aliviaram. Só que as contrações não aliviaram. E ela falava para mim, amor, marca aqui no celular uma contração. Aí, eu marcava e voltava para a cama e dormia. Aí, teve uma hora que eu olhei e falei, meu, as contrações estão com 3 em 3 minutos, não é possível. 3 em 3 minutos, já é trabalho de parto. Aí, eu já levantei. Aí, eu fiquei louco, já, já. Mas, assim, transparecendo aquela calma absurda. Aí, eu fiquei louco. Aí, já fui, preparei minha mala, que eu não tinha preparado, porque se não ficava sem roupa para usar em casa, porque eu tenho pouca roupa. Aí, comecei a preparar as coisas, tudo. Aí, ela, aí, beleza, as contrações estão vindo, mas eu estou bem. Falei, ó, já preparei tudo. Para um pouquinho e vem. Aí, volta para o banho. E, em paralelo, eu mandei uma mensagem para a Denise. Falei, Denise, as contrações estão com um ritmo tal. E, aí, a gente até brinca com a Denise, ela dorme com roupa de dona. Ela já acorda, só escova os dentes e vai embora, porque ela tem que estar preparada todo minuto. Aí, eu falei para ela, toma mais um banho. Se, ainda assim, as coisas não melhorarem, aí a gente vai. Depois desse banho, as coisas não melhoraram. As contrações dela continuaram vindo. Falei, meu Deus do céu. É agora. Vai vir. E, aí, o que a gente faz? Depois de uns 40 minutos, mais ou menos, aí a Denise chegou. Aí, a Stephanie estava zanzando na sala, andando. E com os benditos pentes na mão, que ela não larga aqueles pentes por nada nesse mundo. Aí, a Denise chegou. A gente fez massagem. Fez um spinning baby para tentar aliviar um pouco a pressão e o peso da barriga. E, ainda assim, quando deu, acho que umas 3, 2, 3 da manhã, a Denise falou, olha, faz o seguinte, vamos tomar mais um banho, se ainda assim não melhorar, aí a gente vai. Aí, fomos, tomamos um banho e, pelo contrário, as contrações fioraram. E, enquanto ela tomava banho, a gente apagou as luzes, colocou uma luz mais fraca, colocou uma música para ela relaxar um pouco e ficamos os dois lá no banheiro com ela. Aí, o que a gente fez? A gente falou, vamos, porque, meu, está acontecendo. E pegamos o carro, acho que umas 3, 3, 4 horas da manhã. Aí, pegamos e saímos para a casa de parto. E aí, começou a correria, porque o rodízio do nosso carro é na terça-feira. Aí, a gente chegou e falei, putz, nem lembrava do rodízio. E aí, a gente chegou, aí foram algumas enfermeiras que a gente não conhecia, porque são vários turnos, semana, final de semana e tudo mais. E a gente não conhecia. Eu falei, putz, ela vai ficar um pouco apreensiva e tal. Aí, chegamos, fizemos lá o cardiotoco, né? E ela reclamando pra caramba, ao longo do trajeto, que o carro ficava sambando e fazendo as contrações piorarem. Só que no cardiotoco, as contrações praticamente sumiram. Aí, falei, meu Deus do céu, a gente atravessou a cidade e a bebê não vai nascer. A gente vai ter que voltar para casa. E agora, o que a gente faz? Aí, o enfermeiro falou, já fez o exame de toque, né? Falou, você está com 3 centímetros de dilatação. 3 centímetros de dilatação, embora você esteja com contrações, não indicam um trabalho de parque. Então, o que a gente vai fazer? Nós não vamos te internar. Você vai agora lá para o chuveiro e para a bola. Você vai ficar 2 horas lá. Se quando você sair, não houver evolução, aí a gente vai ter que te mandar para casa. Só que ele lá começou a 5. A próxima avaliação seria a 7. A 7 começa o rodízio. Entendeu? Ferro. O que a gente vai fazer tendo que cruzar a cidade no rodízio? Então, outras contrações, né? Dessa primeira leva de chuveiro e bola. Eu e a Denise ficamos lá com ela, levava água para ela e tudo mais. E ela ficou com contrações fortes e vinha, ela agachava e ficava na bola. A bola também incomodava, né? Doía bastante. Às 7 horas da manhã, aí a gente foi fazer uma nova avaliação. Nessa segunda avaliação, elas fizeram um exame de toque, fizeram um novo cardiotoque e constataram que ela estava com 5 centímetros de rotação. Ou seja, já é um trabalho de parque. Isso, marquem bem. Às 7 horas da manhã. Eles falaram, olha, você já está em trabalho de parto, vamos internar você. Meu, agora taca chuveiro para relaxar e mais bola, porque o trabalho de parto vai evoluir. O que a gente estudou e o que falaram para a gente lá era que o trabalho de parto evolui 1 centímetro a cada 1 ou 2 horas. Então, em 2 horas ela já evoluiu 2, o que é muito bom. E todo esse período, gente, as enfermeiras vinham, acolhiam, perguntavam se estava tudo bem, acompanhavam todo o processo. Então, foi uma coisa muito presente da parte delas e muito respeitosa. No momento algum forçaram ela a fazer alguma coisa, falavam alguma coisa que dava a entender o que elas queriam que fosse feito, qualquer coisa do tipo. E aí, às 7, às 7 e pouco, a gente voltou lá para o chuveiro e, meu, taca chuveiro. E aí sim, aí foi o momento. Bom, já que a gente já está em trabalho de parto, aí eu já tinha, eu comecei a pegar todas as roupas de dentro do carro, que tinha 200 malas lá que ela preparou, aí eu coloquei a roupa dentro do quarto lá que a gente estava, aí eu levei uma roupa, aí sim, tirei a camiseta, coloquei só uns shorts e todo o minuto em que ela estava lá no chuveiro, eu estava com ela, abraçado com ela, ajudando nas contrações, a Denise ajudando nas massagens e tudo mais, e as contrações vinham cada vez mais fortes. Sofia? Está tudo bem? É muito legal porque o parto, ele não é um parto que é ali, a criança vai embora e está tudo certo, é um processo. E é o que eu falo, é uma experiência de vida. Você participar de um parto do começo ao fim de um parto natural é muito legal. É uma coisa que te faz engrandecer como pessoa, porque é uma experiência muito legal. Enfim, depois de mais duas horas, a imagem estava com 7 centímetros de dilatação. Isso era mais ou menos umas 9 horas da manhã. E ali, a gente fez um novo cardiotoco, fez um novo exame de toque, as contrações já estavam muito fortes, com um bom ritmo, um bom intervalo entre elas. E assim, em vários momentos, gente, é difícil, não é um parto fácil, não é fácil você parir. E ela mesma falava, amor, não vou conseguir, está doendo muito, eu quero anestesia. E aí a Denise e eu falavam, olha, lembra que a gente estudou, que não vai ser fácil, mas o seu corpo foi preparado para isso, coloca na sua cabeça que é uma coisa natural, se entrega de corpo e alma para o parto, coloca a sua cabeça lá na partolândia que elas falam e tudo mais. Então, a gente tem que fazer sempre esse trabalho. E em paralelo, a gente dava água para ela e andava um pouquinho com ela no quarto, ela comia uma banana, comia um chocolate para dar uma energia. E eu lá, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Vai, não vai, 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 vai. E aí depois de mais duas horas, isso era umas onze, onze e pouco, trocou o plantão e chegou uma enfermeira que foi a que fez o descolamento de membrana dela. Então, ela viu um rosto amigo e isso ajudou. E a cada exame que ela fazia e via que tinha uma evolução, dava uma energia. Porque pensa, gente, a gente ficou a segunda-feira inteira acordado, aí de madrugada começou, a gente foi para lá três, quatro horas da manhã. Era onze horas, ela estava exausta de dor de contração. E é muito difícil você manter o foco, porque é muita dor e é muito cansativo. Quando chegou essa enfermeira, aí a gente viu um novo exame de toque. O exame de toque, ele é aconselhável no trabalho de parto, quando há uma evolução. E aí, às onze horas da manhã, onze e pouco, ela já estava com nove centímetros de dilatação. Ou seja, já estava mais do que na metade do caminho. E aí você começa, eu como pai, ficava assim, angustiado, porque eu queria o meu bebê logo aqui, e angustiado por ver o que ela estava sofrendo. E eu entendo porque, às vezes, muitas mães chegam numa maternidade, aí vem aquele médico cesarista e fala, olha, vamos dar uma analgesia, vamos fazer uma epísio aqui para facilitar a saída. Porque é uma pressão muito grande. E é uma questão fisiológica e penfo, né, dolorosa para a mãe. Então, eu entendo porque tem muita mãe que não consegue resistir a isso. Mas daí a importância de você ter um parceiro participativo, você ter uma doula para te ajudar. Isso faz muito sentido quando você está lá. E aí, nessa última fase de parto, aí, meu, taca chuveiro, isso de encerro. Eu acho que a gente acabou com a caixa d'água lá da casa de parto. Ela ficou, sei lá, seis horas no chuveiro, talvez até mais. E chegou uma hora que ela não queria mais a bola. E aí, quando você está com nove centímetros, são as contrações mais fortes. Então, já vai começando a caminhar ali para a parte expulsiva. E eu ficava no chuveiro com ela abraçado, ela se apoiava, ela agachava um pouquinho assim, né, abaixava o tronco. Aí a gente fazia massagem, fazia aromaterapia. Aí começou a vir a parte das contrações fortes em que ela fazia força. Aí a gente estava lá no chuveiro, assim, aí ela fazendo força, as enfermeiras lá, a doula lá, todo mundo. De repente, cai um negócio no meu pé. Falei, meu Deus do céu, o bebê caiu. Aí, na hora que eu olho, assim, ela fez um mega cocô no chão, assim. Falei, meu Deus, o que é isso? A gente, obviamente, estudou e sabia que isso era normal. E, gente, não tem problema nenhum. Mas foi cômico, porque depois a doula passou do meu lado, assim, com a luvinha na mão, foi lá e pegou o cocô na mão, jogou no sacoagem. Pegou uns horas, ela tem uma maletinha, parece a maletinha do Gato Félix, ela tira tudo lá de dentro. Aí ela fez uma anomaterapia para melhorar o cheiro, porque é cocô, né, então vai cheirar pra caramba. E continuou o trabalho lá de contrações em contrações e tudo mais. Depois de um tempo, aí a gente foi pra cama e aí, em um dos exames, a gente viu que a bolsa tinha estourado. Ou seja, o bebê estava, de fato, chegando. E aí a gente começou já a se preparar. E aí ela sentou naquela banqueta, que ela fica assim, né, eu fiquei atrás dela, que é pra facilitar a saída do bebê. E aí já começou a encerrar o tampão, já começou a sair tudo, tudo o que faltava pro bebê nascer, até um pouco do resquício da bolsa, né, do líquido amniótico, o líquido amniótico estava branquinho, então estava tudo beleza. E aí ela começou a fazer muita força e não ia. Ela falou, Fábio, eu preciso ir pro chuveiro, porque o chuveiro estava me dando alívio. Aí a gente foi pro chuveiro, meu, chuveiro, 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 chuveiro. E aí começaram as duas contrações fortes. E nesse meio tempo, meu, chocolate, água, coisa pra ela comer, caminhada, e falando pra ela, meu, tá tudo bem, você consegue, vai dar certo, fica tranquila. E é difícil, gente, é dor, né, eu não consigo imaginar o que que é, mas vendo, meu, é uma dor muito forte. E nessa última etapa, a gente já desesperado, né, porque ela começou a gritar, né, durante as contrações, e o bebê não vinha. E aí a gente começou a entrar na fase expulsiva, né, do bebê realmente, ela, eu não quero sair do chuveiro. E as enfermeiras estavam lá, a enfermeira, acho que é Larissa, maravilhosa, estava conosco lá e falou, olha, a gente não pode ficar aqui, porque tá com um pouco de risco, porque você tá fazendo muita força, você tá colocando todo o peso, o chão tá molhado, vamos procurar uma outra posição que você se sinta confortável, e que você consiga fazer o trabalho expulsivo. Mas, um pouquinho antes, durante algumas contrasções, o que que acontece? Ela fez cocô de novo em mim. No ovo, a Denise lá com a luvinha, pegando, ela chegou a ficar se divertindo. A Denise chegou lá com a luvinha, pegou o cocô e levou o ovo de novo. A verdade é o que você tá falando. É, mas aconteceu tudo, eu não tô mentindo, a Denise tá lá pra comprovar. E aí, pegou o cocô, e aí sim, a gente foi pra cama. Aí, uma posição confortável pra ela, foi de lado. E aí, as coisas começaram a evoluir bem. Se eu não me engano, acho que foram umas sete ou oito contrações expulsivas que ela conseguiu o bebê. E aí, assim, ela ficou de lado, uma enfermeira levantando um pouco a perninha dela, né, pra ela conseguir fazer a expulsão. E aí, elas vão jogando um pouco de vaselina, vão fazendo um pouco de massagem no berinho ali. E quando foi descendo, teve uma hora que a enfermeira falou, Fábio, vem e veja, dá pra ver a cabecinha. Aí, já era, né, eu comecei a chorar igual criança, porque você vê de fato, né, e eu fui olhar. Gente, é uma imagem linda, né, não tem nada nojento, não tem nada, ai, meu Deus, que nojo. Não, é uma imagem fisiológica maravilhosa, é uma experiência única. Aí, na hora que eu vi lá, a cabecinha, a Sofia nasceu totalmente cabeluda. Mais cabelo que eu, até. Na hora que eu vi lá, aí eu vi a cabecinha dela, aí eu comecei a chorar. E ela olhou pra mim, me viu chorando, e falou, meu, o que tá acontecendo? O que você tá chorando aqui? Eu falei, não, tá tudo bem, nossa bebê tá quase aqui. Só que a cada contração, ela gritava muito, na minha orelha, quase fiquei surdo. Mas ela gritava muito. E o que acontece? Quando você grita, você coloca a sua força pra fora, você exala. Aí a enfermeira falou, olha, Stephanie, tudo bem você gritar, não tem problema. Mas quando você grita, você perde força. Então, ao invés de você gritar, segura essa dor dentro de você, pra você ter mais força pra fazer o expulsivo. E é uma coisa, é muito hollywoodiana, assim, né? Às vezes você vê lá no trabalho de parto, tá? E a mulher fez força do abelido. Saiu. Não é assim que funciona. E aí quando ela começou a segurar esse grito, degringolou, foi muito mais rápido. E aí, assim, eu tava olhando, né? E segurando ela, que é abraçada com ela na cama, né? Ela com um bendito pente na mão, que não largava nem por decreto. E aí, a cada contração saía. E aí teve uma hora que, pum, saiu a cabeça. Aí ela falou, o enfermeiro falou, olha, respira. Agora, vai. Aí, ela foi ajudando e saiu uma outra parte do corpinho. Acho que até o peito, aqui ou até a cintura. Aí respira e, vai. Aí na última, pop! Aí, a Sofia nasceu de vez. É sério que foi assim? Sim. Viu? Na minha cabeça, ela saiu de novo de uma vez? Não, foram três etapas. de saída. Ela não chorou? Não. Quando saiu a cabeça? Não. Nossa, eu tô besta. Fica aqui. Eu tô besta, eu não sabia disso. Pois é. Falei pra você, tem muita coisa que você não lembra. Deixa eu continuar aqui. Aí, assim, depois que nasce o bebê, acaba tudo. Acabam as dores, acaba aquela angústia, aquela ansiedade, aquela necessidade de fazer força. E o bebê tá ali. E o mais legal da casa de parto, é que durante todo o processo, foi muito respeitoso. Ela ficou na posição que ela se sentiu confortável pra parir. Não teve nenhuma necessidade de intervenção. Ela não sofreu nenhuma intervenção no parto. Não teve analgesia, não teve piso, né? Que é um cortinho que as pessoas falam que precisam. É, precisam. E aí, depois, eles dão o ponto do marido pra mulher parecer virgem de novo, que é um absurdo. E depois que o bebê saiu, aí colocaram o bebê de dieta no peito dela. E ali ficou por duas, três horas. E aí, na hora que ela saiu, eu olhei a cabeça dela, porque como a cabeça dela é molinha, ela se molda ali a saída, né? E a cabeça dela ficou com uma ponta aqui atrás, aqui. Aí eu olhei aqui, eu falei, meu Deus do céu, minha cabeça nasceu, cabeça toda torta. Como é que ela vai colocar um boné, uma touca? Aí eu perguntei pra enfermeira de dieta. Eu falei, meu, isso é normal. Ela falou, Fábio, fica tranquilo. A cabeça volta normal daqui um, dois dias. É só pra sair no trabalho de parto. E ali ficou com a gente, né? E aí, eu fiquei chorando igual criança. Ela também ficou super emocionada, né? Aí a gente viu que era uma menina, de fato, porque até então a gente suspeitava, mas não sabia. Então, ali acabou, né? Todo o processo. Foi um trabalho de parto que durou aproximadamente cinco horas, quase seis. Relativamente muito rápido. E elas ficam ali, né? Elas fazem todos os exames, medem, tudo no colo da Stephanie. Não levam o bebê embora em minuto algum. Fica com a mãe, já orientou na amamentação. Um cuidado muito grande, muito respeitoso. E foi muito legal participar disso, porque às vezes é meio triste, assim. Não é o que eu falo. A gente respeita as pessoas e o que elas decidem. Mas é muito triste algumas pessoas não terem a oportunidade, seja por falta de informação, ou por simplesmente não querer, de ter e participar do processo. O que é muito legal. Depois de tudo isso, né? A infraestrutura da casa de parto é maravilhosa. Apesar de você compartilhar quarto, não teve ninguém que pariu enquanto a gente estava lá, porque você só pode ficar lá 24 horas depois que o bebê nasce. É um período relativamente curto, né? Ao contrário de hospitais e maternidades que seguram, às vezes, por três dias, né? Principalmente se for cesárea. Então, a gente não ficou muito tempo, mas o tempo que a gente ficou, a gente foi super bem tratado. Ela e a bebê tiveram tudo o que elas precisavam. Era água, era comida, meu. Café da manhã, sei lá, ceia, café da tarde, almoço, janta. O acompanhante não tem nada. Tem só uma poltrona pra você ficar lá. Me deram um cobertor, que tá ótimo. Aí eu tive que pedir comida, mas também não tem problema nenhum, que é o certo também, né? Enfim, gente, foi maravilhoso. Graças a Deus, a Sofia está ótima. A Stephanie também tá super bem recuperada. Quando eu tô gravando esse vídeo, a Sofia tá com 12 dias de vida. A Stephanie tá com o corpo praticamente pré-gravidez. Tá super bem, super ativa. A Sofia também tá ótima. Não tá deixando muita gente de meia-noite, mas faz parte do processo. E, de um modo geral, a gente, é o que eu falei, a gente se planejou muito. A gente estudou muito. Claro que muitas vezes, a teoria é muito diferente da prática. E cada gravidez é uma gravidez. Não dá pra gente falar, não, faz tudo o que a gente fez que a sua gravidez vai ser assim. Não. Cada mulher é uma, cada casal é assim, cada bebê é assim, cada um tem aquilo que o seu corpo permite. Mas a gente não mudaria nada. Foi tudo maravilhoso. Graças a Deus eu trabalho em casa, então eu pude curtir a gravidez com ela. Pude participar. falando um pouquinho do meu trabalho. Tenho um parceiro, uma liderança muito bacana, que é o meu chefe, que respeitou os exames que eu saía pra fazer com a Stephanie, me deu todo o apoio, acompanhou a gravidez, foi uma das primeiras pessoas a saber que a Stephanie tava grávida. Isso foi muito legal, sou muito grato pela paciência que ele teve, né? Porque tem muitos lugares que não tão nem aí. Ela tá grávida, quem tá grávida é sua esposa, não você, você tem que trabalhar. E ele me deu super abertura pra participar de tudo. E a gente, foi uma grande vez que a gente pôde curtir. A gente ia no parque tomar sol, fazer caminhada, fazer bola, fazer exercício. Ela dançava o Just Dance e eu ficava ali com ela do lado. E foi maravilhoso, gente. A gente só tem a agradecer, agradecemos imensamente a nossa doula, imensamente aos profissionais da Casa de Parto, que é um trabalho excepcional, fantástico, muito melhor porque muito hospital e maternidade particular. Extremamente humanizado e respeitoso. Então, a gente recomenda muito que se você tiver a oportunidade, se você puder, conheça. Quando a gente tava saindo, acho que tinha uns cinco casais lá, conhecendo, fazendo o curso da Casa de Parto. E é maravilhoso, gente. Então, essa foi um pouco a minha perspectiva do trabalho de parto. Tem muitas coisas que ela falou no vídeo dela que ela não lembra que aconteceram. os exames, os acontecimentos, o primeiro, o segundo, o cocô, os cheiros, eu com ela lá o tempo todo embaixo do banho, fazendo todos os exames, todo mundo que entrava, saia a Denise, maravilhosa. Você acha que todo pai deveria participar assim? Um total. Todo pai deveria participar. Eu falo pra ela assim, eu não sou o marido perfeito, eu não sou a pessoa perfeita, pelo contrário, eu sou cheiro de feitos, eu sou uma pessoa difícil de lidar, mas o que eu prometi pra ela e pra mim mesmo é que não importa o que eu seja dentro do casamento, fora dele, o que quer que aconteça, eu vou me esforçar pra ser o melhor pai possível. E você ser pai não é só depois que o bebê nasce, começa lá atrás, no primeiro dia que você descobre que ela tá grávida. Então, estude, ajude sua esposa. É difícil. Você não vai sentir nada, você tá de boa, você pode continuar jogando bola, indo pra academia, jogando videogame, mas ela tá passando por uma fase muito difícil. Então, esteja com ela, acompanhe, estude também pra entender o que ela tá passando. Não ache que, ah não, isso é problema dela, ela que tem que se virar. Não, cara, foi você que botou a semente lá. É problema seu também. Não problema, né? Mas você precisa entender o que tá acontecendo. Enfim, participem, é muito gostoso. E essa foi um pouquinho da minha perspectiva sobre o parto, um pouquinho do que aconteceu, um pouquinho do que eu pude participar. Talvez a riqueza de detalhes que eu esteja falando aqui não seja tão grande quanto o vídeo dela foi, mas pra eu que estava de fora, né, foi isso que eu pude perceber. E aí a gente agradece, né, as mensagens de apoio, né, a gente tem várias pessoas que já gostam muito da Sofia, até mesmo assim conhecê-las. Agradecemos a Denise, a casa de parto, a nossa família também que respeitou a nossa decisão de ter um bebê na casa de parto e não numa maternidade convencional, não de querer fazer uma cesárea. A gente era louco, imagina, a Stephanie não vai conseguir, não é fácil, vai ter uma cesárea, mas fácil, pelo contrário, ela super conseguiu, foi uma guerreira, não trabalhou de parto por bastante tempo e a gente só tem a agradecer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, a minha perspectiva foi essa, a gente está super feliz que a bebê está aqui, a gente tem se adaptado muito bem. E vocês vão ver nos próximos vídeos um pouquinho da nossa rotina, um pouquinho no Instagram, inscreva-se no canal para você ver, siga a Stephanie no Instagram, espero que vocês gostem. Não adianta seguir o Fábio, viu gente? É, não adianta me seguir no Instagram, eu posso até colocar aqui, mas vocês nunca vão ver nada, porque eu não posto nada, eu só fico usando o Instagram para ver mesmo e as fotos dela com a Sofia agora. Então um beijo, muito obrigado a vocês que participaram até aqui, continuem vendo os vídeos do canal.